Salve, salve minha galera do canal Zedrone, chegamos hein, estamos aqui meus amigos, obras no centro da cidade de Itabuna, coloque aí produção, por favor, segunda vez nesse ponto aqui, Praça Camacan, mais conhecida como Praça Otávio Mangabeira, vai ser uma revolução nessa praça aqui, então você que tá chegando agora, já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo aí, é o Zedrone sempre trazendo imagem aérea da cidade pra você, solta a vinheta produção! Fala meus amigos, Zedrone chegando hein, salve, salve minha galera do canal Zedrone, valor de investimento aí R$ 2.745.562,68, faz parte do programa Acelera Itabuna, obras aqui da Praça Otávio Mangabeira e o Zedrone como sempre, trazendo uma imagem nova e atualizada pra você, você que tá chegando agora, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, é o Zedrone mais aéreas, as melhores e mais aéreas do sul da Bahia. Meus amigos, estamos aqui na Praça Otávio Mangabeira, pra quem conhece aqui Praça Camacan, antiga Praça do Caçoar, já quero mandar um abraço especial aqui para todos os operários, mandar um abraço pra meu amigo Orleans, filho aqui, que está executando essa obra, E o Zedrone estará acompanhando aqui todo o percurso dessa obra, uma obra de 180 dias, como eu falei aí, avaliada em R$ 2.745.000,00, Modernização Centro da Cidade, o Zedrone vai trazer aqui pra vocês, de forma exclusiva, estivemos nessa obra no dia 10 de janeiro de 2024, hoje são 8 de fevereiro, e como sempre, o Zedrone vem trazendo, atualizando aqui pra você, então você que tá chegando aí, já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, E deixe seu comentário, e aí, tá gostando de vídeo de obra? Deixa aqui nos comentários, lembrando, que esta semana, ainda tem atualização aí, da obras da BA-649, E você que quer participar conosco, do nosso curso em pilotagem drone, teremos uma turma para a Cidade de Ilhéus, no dia 24 de fevereiro, Temos turmas aqui para a Cidade de Itabu, na 2 e 3 de março, garanta já sua vaga, você quer comprar um drone? Isso mesmo, aqui na descrição desse vídeo aqui, tem opções de drones, o Zedrone, coloque aqui a recomendação com o cupom de desconto, lembrando que são drones importados, Você sabe que, ao comprar um equipamento importado, você está sujeito ao pagamento de importação, e a gente já vai observando aqui, máquina trabalhando, operadores trabalhando, Praça Camacan, o negócio tá andando, meu amigo ali, o encarregado da obra, Grande Piauí, toda sua equipe aí, trabalhando firme nessa obra aqui, no centro da cidade, A gente já acompanha aqui, um pego ao lado, pego ao lado aí, meus amigos, que tem coisa bacana vindo aí, viu? Então a gente, ó, a gente tá fazendo esse take hoje aqui com o Mini 4, não é o Avata não, viu galera, é realmente o Mini 4, Vou trazer o Avata aqui na próxima captação, porque pra fazer aqui só o Avata, pra poder trazer um detalhe pra você, Mas a gente observa aqui, máquinas, homens trabalhando, centro da cidade de Itabuna, agora a gente já tá dando um zoom pra você aqui, A equipe ali fazendo a massa, a máquina trabalhando aí, tirando ali, os meus amigos, operários, mandando ver, jogando duro, Centro da cidade de Itabuna, e o Zedrone como sempre atualizando a imagem pra você. Pensou em imagem aérea? Já sabem, né? Canal Zedrone, imagens aéreas. Eu já quero fazer o desafio aqui com vocês, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, vai lá no Google, Assim que acabar o vídeo aqui, faz o seguinte, ó, digita lá, Drone Itabuna, vou repetir, hein? Drone Itabuna, e fala aqui nos comentários o que aconteceu. É o Zedrone mais aéreas, atualizando pra você aqui hoje na Praça Camacan, Uma obra 100% aqui do município de Itabuna, e a gente já vai dando aquela palma maravilhosa pra você, Pra você também, trazendo a imagem da nossa cidade, é isso mesmo, olha aí, que imagem sensacional, meus amigos. Mini 4 Pro, trazendo esse show de imagens pra você, eu já quero mandar aquele abraço para os meus amigos aí, Da cidade de Jiquié, meu amigo Val, comandante Val, estamos chegando aí, hein, Val? Concurso de Pilotagem Drone, em breve, na cidade de Jiquié. A gente já vai dando aquele giro, aquela órbita, aqui no centro da cidade de Itabuna, Essa praça aqui vai ter muita novidade, muita tecnologia, E o canal Zedrone mais aéreas, sempre atualizando a imagem pra você. Lembrando que hoje são 8 de fevereiro, quinta-feira, E o Zedrone atualizando mais uma obra no centro da cidade de Itabuna. É o Zedrone mais aéreas, as melhores imagens aéreas do sul da Bahia. Eu vou fazer melhor, vou deixar uma playlist dessa obra aqui, Pra você acompanhar ela durante todo o percurso da obra, hein. Temos aqui agora uma pan do Rio Cachoeira, Beira Rio, Centro da cidade de Itabuna, movimento do trânsito tranquilo, E o Zedrone sempre trazendo uma imagem nova atualizada pra você. O nosso compromisso é sempre trazer uma imagem atualizada. Todos os dias, às 12 horas e 45 minutos, É o nosso encontro aqui no canal Zedrone mais aéreas. Meus amigos, por hoje é só. Eu quero agradecer o carinho da audiência e da paciência. Deus abençoe a todos. Um abraço do Zé. Um abraço do Zé. Se inscreva no canal.